Caraca, você tá virando o Venom! É! Ah! Tá virando o Venom! Cara, cara! Você simbiose! Não, não, não se taca daí! Não se taca! Eu vou te ajudar, cara! Mas primeiro eu preciso da sua ajuda pra acabar a carne no fichinho, né cara? Solta essa faca! Tá bom! Vou tentar! Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Tá bom! Eu vou subir! Não, tem que subir mais! Ed! Não! Vai pra lá! Cara, seu primo Mary Brock, velho! Ele é um tal de carnificina, um alcibionte vermelho! Eu sei! A gente precisa da sua ajuda, cara! Tá, espera aí! Eu vou precisar da sua ajuda! Eu vou precisar! Tá, mas... Porque senão ele vai querer destruir tudo! Ele quer acabar com os Vingadores também! Tá! E cara, mas aqui me promete uma coisa, cara! Sempre fica do meu lado, cara! Tá! Eu preciso de algum parceiro sem seus Vingadores, velho! Eu vou! E sem seu Deadpool, né? E o Homem-Aranha Branco! Mas, velho! Não promete! Eu vou fazer uma promessa com você! Ó! Agora, desde o início, eu vou ser do bem! Sério? É sério! Você sabe o que rolou de mal com você, né? É! Cadeia! Todas as coisas! Cara, ainda tem resta simbionte ali, ó! Ainda? Aham! Tá! Você tem um potinho aí de vidro? Pra quê? Pra prender a simbionze! Não! Não, não! Você... Ele... Aquela simbionze tem meu DNA! Eu toquei aqui dali! E se você pegar, você vai ser... Aqui dali vai deixar você ficar... Mas você tocou de perto! Foi de perto ou de longe? Calma aí! Eu vou destacar aqui nesse prédio! Mas calma! Vai logo, vem! Vem! Ed, Brock, vem aqui! Opa! Deixa eu tentar ir! Não! Simbionze, para! Não, mas só que você tem que subir ali! Sabe aí! Não, não! O que você tá fazendo? Você tá indo embora! Ah, simbionze! Não me deixa! Sabe aí, velho! Ah, não! Não! Para! Para! Você tá... Você é do bem! Ela tá invadindo o seu corpo, mas você tá do bem! Ela tá invadindo meus... Meus ossos! Tudo! Agora, Ed! Não! Você tem medo de altura, cara! Você tem meu DNA! Tem a simbionze! A simbionze o quê, cara? Você vai ficar do bem! Não me ataca! Não me ataca! Essa faca... Vamos! É a simbionze que tá me controlando agora! Desculpa por tudo! Essa simbionze aí... Eu acho que ela veio do espaço! É a simbionze! Mas ela veio do espaço! É do mal! Você não lembra que o meu traje ficou preto? Ah, tá! Mas ela... É do graça simbionze! Ed! Anda! Simbote que eu aguento! Não! Tem que subir! Tá! Tá, cara! Vou... Ed! Não! É a simbionze! Eu vou te ajudar! E... E... E...